Começa agora o programa Dade Governador. O momento decisivo para eu estar hoje fazendo medicina e quase me formando foi quando eu passei no ProUni. Eu sou a Erika, eu tenho 26 anos, eu devia vir ter uma escola pública. Meu pai era pedreiro, minha mãe era doméstica. Eles sempre fizeram que eu tivesse mais oportunidades do que eles tiveram. Eu não teria condições de pagar a minha faculdade. É difícil não só entrar na faculdade, mas se manter nela também é muito difícil. Se não fosse ProUni, eu não estaria fazendo medicina. É um orgulho muito grande para a família, inclusive de exemplo mesmo. Hoje eu tenho primos menores que olham para mim e falam vou fazer faculdade porque você fez também e eu quero estudar porque você também estudou. Poucas coisas são tão gratificantes quanto poder melhorar a vida das pessoas. Seja por meio de um projeto, uma ideia ou uma obra. Foi por isso que eu entrei na vida pública. Haddad é professor e como ministro fez uma verdadeira transformação na educação. Da creche à universidade. Criou o ProUni e abriu as portas do ensino superior para mais de 3 milhões de jovens de baixa renda. Fez o Fiesse Enfiador, o Sisu e 224 institutos federais. 33 deles em nosso estado. Haddad fez o Pronatec e levou qualificação profissional para mais de 1 milhão e 400 mil paulistas. Dobrou o número de vagas em creches e, como prefeito da capital, implantou o ensino em tempo integral. Criou a rede Hora Certa e 3 hospitais gerais. Fez o bilhete único mensal, o passe do estudante e do idoso e mais de 400 quilômetros de faixas de ônibus. Haddad é um realizador de projetos e de sonhos. Foi o melhor ministro da educação da história e está pronto para governar São Paulo. Eu gostaria que todos vocês imaginassem o que vai ser o Brasil e São Paulo remando junto para o mesmo lado certo da história. Nós precisamos voltar a sonhar. Viva São Paulo! Viva o Brasil! Experiência. Competência. Sensibilidade. Haddad Governador 13.